Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 masculino, aí sim nós tivemos recorde a primeira vez que nós temos alguém terminando a temporada no troféu Open abaixo dos 23 segundos 22,95, que tempasso pro Nicolas Santos, e olha que ele saiu mal ele demorou pra sair, demorou pra a velocidade de reação dele não foi boa, a saída dele é muito boa, mas a velocidade de reação ele foi o último a sair do bloco, e 22,95, minha gente sabe o que é isso? seria o suficiente pra ter ganho a medalha de ouro no Campeonato Mundial de Barcelona ele que nadou pra 22,9 na semifinal, mas na final acabou ficando na quarta posição, nadando pra 23,2 ficou de fora do pódio lá em Barcelona hoje termina a temporada aí com 22,95, um tempasso pra ele na segunda posição, o único nadador pra casa de 23, foi o Felipe Souza Martins, nadador do Minas, e o terceiro lugar pro Felipe Nobre Nunes nadador do Pinheiros, com 24,11 nos 50 metros nada do peito, mas uma certa surpresa com a Carolina Bergamaschi do Minas fazendo uma boa temporada, já tinha feito um bom troféu o Júlio Delamare, que comprometeu hoje agora, ganhando a prova com 31,83 a nadadora Beatriz Travalon, nadadora do Pinheiros que havia feito o melhor tempo pela manhã 31,98, ficou em segunda com a relação 32,00 e o pódio foi completado pela Ana Carla Carvalho, também do Pinheiros 32,07 bem apertado, as três primeiras uma vitória, nesse caso do Minas um pouco surpreendente, mas olha quem esteve, como eu estive, acompanhando o troféu Júlio Delamare no Botafogo, duas semanas de vivo a Carolina Bergamaschi, sem dúvida, a nadadora em ascensão voltou a dar muito bem a Carolina Bergamaschi o 50,00 masculino, a prova talvez de melhor índice técnico do dia, Felipe França voltou hein, Felipe França voltou com tudo fez 27,03, aí um tempasso pra ele, recorde sul-americano é 26,76 um tempasso, Felipe França dominou de ponta a ponta, em segundo 27,40 para o João Gomes Júnior e em terceiro lugar o Felipe Lima 27,68, o Felipe Lima que ainda não optou por não raspar pra essa prova, o Felipe tá mais focado na prova dos 100 metros na do peito mas muito bom o resultado na volta do Felipe França, é realmente muito positivo, é um nadador que foi olímpico de 2008, 2012 chegou a semifinal na Olimpíada quer dizer, um nadador agora que teve uma temporada bastante comprometida depois dos Jogos Olímpicos mas voltou nesse final vamos ver aí como é que ele se sai também para os 100 metros na do peito no decorrer da competição e terminando nós tivemos as provas de fundo a domina absoluto nos 800 metros na do feminino pela Poliana Okimoto ela que venceu a prova com uma certa facilidade não teve dificuldade a Poliana dominou de ponta a ponta, aliás ela só passou atrás dos primeiros 100 metros que a Karina Milic ficou em os primeiros 100 metros, mas depois a Poliana dominou 8,50 8,47 e 20 ganhou a prova Poliana segundo colocado a Karina Bility nadadora do Minas 8,49 e 66 é o melhor tempo da Karina em terceiro lugar olha aí, Bianca Avelan nadadora do Corinthians que tem passo melhor marca pessoal primeira medalha dela em campeonato brasileiro absoluto 8,53 e 20 faz uma boa temporada também a última prova do dia válida pelo Open foi os 1.500 metros estado livre e aí sim vitória de ponta a ponta caiu um pouco no final poderia ter feito um pouco o final melhor de prova para o Lucas Kanietsky foi dobradinha do Minas nos 800 dobradinha do Minas nos 1.500 15,28 35 para o Lucas Kanietsky e o Marcos Ferrari fechou muito bem ficou em segundo 15,29 22 terceiro lugar Luiz Rogério na Piraca o 15 13,367 contagem de pontos é muito importante a contagem de pontos primeiro pela disputa do Open é um título que vale bastante é um título que encerra a temporada Pinheiros atual campeão neste momento o Pinheiros lidera a competição com 261,5 em segundo Minas 250,5 são 10 pontos de diferença o Corinthians em terceiro 150,5 ou seja a briga do Open está entre o Pinheiros e entre o Minas o dia de hoje foi mais para o Pinheiros nós tivemos as provas de 50 metros mas tivemos também duas provas de fundo que é onde também o Minas tem esse destaque ou seja a coisa vai ser disputada até o final e o brasileiro cedo ah esse sim é importante vale o ranking nacional de clubes e neste momento o Pinheiros lidera 80 pontos o Minas pertinho 71 só 9 pontos a diferença o Corinthians um distante terceiro lugar com 47 esses 9 pontos aí podem determinar muita coisa se o Minas passar o Pinheiros nesse brasileiro sênior o que acontece nós vamos ter dois clubes campeões do troféu do ranking nacional de clubes se o Pinheiros mantiver a liderança até o final do brasileiro sênior é o campeão do troféu ranking nacional de clubes de 2013 esse foi o primeiro dia da Best Camp nós falamos aqui diretamente de Porto Alegre e a gente volta amanhã até lá do troféu do troféu do troféu Obrigado.